A CIDADE NO BRASIL Ganjaj! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Muki, zahodź! A CIDADE NO BRASIL Muki, zahodź! A CIDADE NO BRASIL Muki, zahodź! 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 Jaxodź! Muki, zahodź! Muki, zahodz! Jaxodź! Muki, zahodź! E wish! Muki,-jru, Muki, eduk! Muki, zahodź! Muki, u�� A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só um lado mesmo. Vai e aí, vem. Vai, vai. 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 Não deixe que descaça! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Gol, mano Gol, mano Gol, polaco Polaco Gol, mano Na loptu Polaco 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 Obrigado. 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 Não dê. Que que você tem? De novo. Agora. 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 E graça! Vá gás! Vá gás! Vá gás! Kena, ne usmaj odmah loptu! Do kraja, tu, ne daj! Polako, vole, nemoj odmah lopt u ruku! Nek ti priđu! Šeha, igrač, leđa, tu, pazi! Polako, vole, nemoj odmah lopt u ruku! 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 Pa nek ti priđi, igrač! Polako, vole, nemoj odmah lopt u ruku! Bravo, šeha, samo liniju! Kako? Polako, polako, vole! Vodite, polako! Polako, vole, nemoj izpadat! Izađi! Naprijed, polan izneste! Polako, vole, nemoj odmah lopt u ruku! 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 Amém. A gente vai se descer. A gente vai se descer. Não deixe de descer. Lidia! Jamais. Não deixe nada! Não deixe nada! Bate já Bridge. Vamos! Vai, vamos! Líder, Líder, Líder Odevamo, Bek! Odevamo, Bek! Qualquer, 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 Qualquer! Sulque, não dê aqui, Sulque! A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . O que é isso? CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL